Não, a bateria tá de boa O que aconteceu? Não, a bateria tá de boa Voltamos! Oi! Fala aí pra gente, por que issues? Por que americanos? Não, então, na verdade assim Eu comecei lendo quadrinhos em português, obviamente Como acho que a maioria das pessoas Mas aí há 25 anos atrás Eu trabalhei numa dessas Das poucas que havia na época Livrarias e bancas que trabalhavam com gringo E foi aí que eu expandi Saí daquele mundinho Marvel, descei Descobri outras coisas com o Bidark Horse, Imad E todo o resto E eu descobri que algumas coisas se perdem na tradução Sem querer mais não esprezar quem traduz É um puta de um trabalho difícil Foda, admiro, respeito quem faz Mas eu prefiro ler as coisas em inglês E a forma que eu tenho de manter em inglês também Eu não viajo Eu não consigo mais viajar Não é querer diminuir, mas tipo assim Cara, você pode ler no idioma original E tu tem condições Ela foi escrita naquele dia Se eu soubesse alemão eu leria coisa em alemão Mas eu não sei o traduzido Mas em inglês eu consigo ler E melhorei muito mais em inglês por causa disso Você começa a aprender gíria Você começa a aprender sotaque que está escrito ali O Pritcher no começo Pritcher no começo é uma dificuldade de ler absurda Cara, arseface Eu perguntei para minha querida amiga Um beijo para ela A Ju, a Juliana Laroca Eu amo ela E eu perguntei arseface Cara de bunda, cara de cu Cara de cu Cara É uma pegada que não Às vezes não é Não é bem aquilo Exato, alguma coisa se perde Então eu prefiro ler como eu comprei Eu prefiro ler em inglês Eu estou aqui Eu estou aqui com um chapéu que eu encontrei na casa do Álvaro Chapéu aqui da Outober Da minha terra natal aí Rio Grande do Sul E vamos fazer aí um vídeo Sobre coisas que vocês Não estão ligados Não viram, não leram Não sabem que não chegou no Brasil Infelizmente Mas Até vou passar um papelzinho aqui Para o meu amigo Álvaro A gente anotou mas eu não vou lembrar Por que? Porque Cara tem muita coisa que não chega no Brasil Por conta de direitos Por conta de custos Por conta de várias coisas Cara Outras editoras já tem prioridade Mas vão lançar no que vem Tipo Eu falei sobre Crossed Há uns dois anos atrás E eu lia a fase do Garf Ennis E eu falei Cara e o Alan Moore vai escrever e tal E cara só agora está saindo Então As vezes a editora não aposta Exato Não sei quem é esse cara Que está escrevendo Não sei quem é esse cara Que está desenhando Não sei se vai rolar bem Para o meu público Exato Então as vezes As vezes não tem nem o risco A editora não quer correr o risco Entendo o lado da editora também Claro É um custo velho Poxa Aqui né Não é um país que todo mundo lê É Então as vezes sai um negócio muito bom Muito foda Mas o custo fica caro Aí não vende O cara encalha Então as vezes a gente não tem acesso A algumas coisas aqui Que são muito boas Mas que não chegam disponibilizadas para o público em geral Cara Meiji Meiji é uma coisa muito legal Meiji Foi feito pelo Matt Wagner Hum Que saiu do Mystery Theater Para quem sabe Para quem conhece né E isso foi publicado no Brasil pela Betgo A Betgo tinha aquela revistão na grande Teve um cadernado inclusive especial Sim Sobre Estudo Chamava Meiji Começou em meados dos anos 90 Teve o volume 1 Lá em meados dos anos 90 Passou anos ele fez o volume 2 E agora em 2019 Ele veio concluir a história Com 25 edições 24 edições 25 edições Que é a lenda do Pendragon Ele meio que reconta a história do Arthur Num âmbito moderno É o cara que descobre que é o rei Arthur Do rei Arthur E tem o Merlin Pra quem já curtiu aí Porra Camelot 3000 Pra quem curtiu Camelot 3000 Sim Mas não é diferente Camelot 3000 é uma pegada mais sci-fi Não Esse é um cara normal cara O cara não tem uniforme Ele é um cara normal Cavanha Usa uma camiseta com relâmpago branco Talvez você já tenha visto isso Se você viu um cara Com uma camiseta preta com relâmpago branco É ele É ele É o Neiji É o herdeiro do Pendragon Ele que tá aqui tentando resolver a merda toda E isso envolve todo o reino das fadas Criaturas fantásticas Mas tudo numa pegada contemporânea Porra muito bom Então é muito bom cara É muito interessante o que rola E ele concluiu de uma forma magistral Tudo que ele criou a vida Já acabou Já acabou Concluiu agora em outubro Outubro agora concluiu Porra Muito bom Muito excelente cara Recomendo o Meiji Pra quem gosta dessa pegada Mais pra fantasia Histórias muito boas cara Que mais Outra coisa muito bom Tá aqui atrás de mim Aí ó Aqui atrás de mim Pra quem não conhece Terry Laban Terry Laban É um autor independente também Cara eu dei uma olhada É do caralho É do caralho Então isso aqui Pera ó fazendo uma comparação Chiclete com banana É exatamente É ele tinha esse casal de personagens aqui Que é o Ena Plan Que é um adolescente dos anos 90 Cara ele via TV Fumava maconha Ela era uma feminista Que vivia de grande pai Que é um ex hippie milionário Mas que fuma um também E é isso cara É o dia a dia dos caras Indo no shopping fazer compras Conhecendo pessoas Arte em preto e branco Fantástico E assim Horas de horas e horas de risada Cara você vai ler isso aqui Você vai passar mal Cara é um Quem tem mais de 30 anos Vai e leva assim Cara eu passei por isso também Eu sei que funciona E cara é uma arte É muito bom E porra velho O Chiclete com banana É uma pegada seguinte velho Que já veio lá Da época do Da Laerte Da pegada Sim Isso nos anos 80 O Pasquim O Pasquim O Pasquim E cara Ao meus tempos também Tem uma pegada média Então meu Eu dei uma folhada É muito gostoso Eu quando eu comecei a ler Na verdade eu comecei Da edição número 4 Foram 8 edições Que ele fez E eu não tinha uma 2 e a 3 E deu sorte De eu descobrir Esse encadernado Que é uma 2 e a 3 Sensacional Também E é muito bom E mais Para quem não conhece Para quem não sabe Falando de coisas mais Para quem não sabe Ele tem uma coleção incrível Mas tudo bem O que mais Outra coisa que é muito bom Falando de coisas mais novas Que ainda estão sendo publicadas Brubaker É de Brubaker 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 começou a fazer um negócio Há uns 3, 4 anos Ela até chama Velvet Assim simplificando muito Velvet é o Nick Fury de saias É uma agente secreta Mas é muito daquela fase externa Aquela fase bem agente secreta Sabe com Gaggetts Ela cara Ela tinha a caneta laser Tem tudo A suíte É um 007 É a 007 É a 007 E os desenhos cara É um tom meio noir E é uma coisa que a gente Que a gente já falou Comentou em outro vídeo Não sei se vai sair antes ou depois Mas enfim Foda-se Mas o que a gente falou O Ed Brubaker Ele é um cara que ele sabe fazer História criminal História de investigação Sim Ele é genial Ele é muito bom Ele é genial E se ele ganha não tem Cara aí tu vê Disse PD Tu vê Gotham no ar Veja Velvet Veja Velvet Veja Velvet Velvet é muito bom Pra quem gosta dessa pegada Thriller de espionagem Cara Infelizmente não teve uma conclusão ainda Ele também parou Já faz acho que um ano e meio, dois Que tá parado Mas isso acontece né Alvaro Sim Tipo assim A galera pode falar Ah não vai acabar Não cara acaba Só que eles tem projetos antes Dá uma pausa É Por exemplo O próprio Terry Cara Ele teve que parar O Barnes parou E parou por muito tempo E aí depois ele concluiu e tal E isso acontece em várias obras autorais e tal Que o cara dá ideia e faz e tal O cara tem que parar Porque Cara rola grana de porra De DC já Não sei o que O cara não fez É uma coisa totalmente autoral também É Exato Ele fez 4 ou 5 arcos grandes Deve ter Eu tenho tudo encadernado em inglês São arcos bons Excelentes Mas a história principal ainda não concluiu Cada TP é uma história É um arco Beleza Tem começo, meio e fim Mas você vê que ainda tem alguma coisa ali Que ainda não se resolveu Que tá pra fechar Então aguardem os seus amigos Se vocês tiverem vindo isso Termina na Velvet Cara, é muito bom E a galera Quem leu, curtiu pra caralho Então Edward Baker Pare de ganhar dinheiro Vá terminar essa série Termina o seu trabalho Bate mais né cara É Exatamente Acabem o novo É Como olha que ele se encaixa Aqui ó Isso Como olha que ele se encaixa Cara Putz, tem tanta coisa que dá pra falar Cara, olha Falando por alto Eu tenho Tem coisa aqui também Tem um Walk Through Hell Do Garth Ennis Que é uma história também policial Os dois policiais estão investigando um serial killer E eles vão atrás do cara De quem? Né? Eles entram num container Num porto Atrás do cara E o container é infinito lá dentro Eles não sabem o que está acontecendo E eles acham que estão no inferno Isso se chama Walk Through Hell Eles não conseguem sair Eles não acham cara Eles vão revivendo Coisas que aconteceram na vida deles E como deu errado A Walk Through Hell é muito bom Birthright também da Image Mistura fantasia É um moleque que se perde na floresta A família fica procurando Ele volta um ano depois Só que na verdade Depois eles se passaram 35 Ele é um adulto Meu Deus Guerreiro tipo Conan Parece que ele filme Jack E ele está vindo aqui Que é o Robin Williams velho É mais ou menos Ele está vindo aqui Para proteger O mundo Do lugar onde ele foi parar Que está invadindo Com dragões Com feiticeiros Com magos É muito bom também Sabe de quem Sabe de quem E fugiu o nome agora cara Mas é uma baita ideia Mas é uma baita ideia Os desenhos são muito bons também Birthright Muito bom E não teve interrupção Está sendo produzida na sequência Está na edição 41, 42 Já faz uns 4 anos Isso é o que? Dark Horse Image Galera Image E Dark Horse São Cara hoje A image é boa cara A gente fala Não Não Mas eu estou dizendo A image e Dark Horse Hoje estão dominando Assim ó Os autorais Quem é independente Os autorais A image Eu falo Alvaro Pode me desmentir Mas a image Jamais É a nova vértigo Hoje em dia É a nova vértigo É a nova vértigo Não sei cara Cara é É coisa É um negócio muito bom São coisas incríveis Dão liberdade Dão dinheiro Para os autores É Cara É foda pra caralho velho Posso falar algumas aqui? Pode Por favor Alvaro Que que eu vou falar? Não deixo falando sozinho Alvaro Que que eu vou falar? De que? Quem? Garth Ennis Opa Desculpe Desculpe se a gente é amigo A tal ponto dele Já saber o que eu vou falar Eu não vou completar a frase Que fica ridículo Nerdgamer Não Nerdgamer não Cara O Garth Ennis Ele fez muita coisa ultimamente Algumas coisas chegaram no Brasil Tipo Crossed E Ele também fez Junto com a Lamura Alguns projetos Tal No Avatar Press Cara Rover Red Charlie Não conheço Cara Isso É o seguinte Quando ele fez o Crossed É um apocalipse zumbi Só que não é com zumbi Sim É o instinto animal do ser humano Quando ele fez o Rover Red Charlie Ele pegou o O Totalmente o contrário Que é o seguinte Aconteceu algo Só que são três Três cães E eles não sabem o que que tá acontecendo Então é a visão dos três cães E eles tentando safar daquilo ali Muito bom Ou seja Cara Ele pegou Uma parada de outra visão Cara E são três cães Que eles estão vendo Que tá rolando algum apocalipse Algum Cara Ou uma guerra mundial Alguma coisa muito grande E eles tem que se virar Pra se manterem vivos E cara É do caralho Então tipo assim Cara É tu inverter a jogada Entendeu? Tipo assim Os humanos se matando Os humanos se fudendo E os cães Querendo Sabe Entender o que é aquilo E tentando se manterem vivos Legal Cara do caralho Temos Jimmy Bastard Que é uma parada que é o seguinte Ah Tá ligado É o 007 zoado É o 007 zoado É do Enes É do Enes É do Enes Cara o que é a parada O 007 é um cara que come todo mundo É e pega mais mulheres Só que nesse caso Tem uma parada inversa também Sim Porque ele arranja problemas Com as mulheres Que eles se relacionam Etc Então o 007 Totalmente zoado Totalmente ao contrário Sim Sabe Ele não é tão foda Ele é foda Mas Mas ele erra e falha pra caralho Ele erra e falha pra caralho Cara Isso é uma coisa Poderia ser publicado Sim Cara É O 007 e o 007 e o 007 edições É É bom pra cacete É bom pra cacete É hilário É muito bom Muito bom E o 007 Como todo mundo Esse cara Ele tem problema com as mulheres Porque as mulheres Começam a ir atrás dele Querendo Meu Destruir a vida dele E aí ele tem que se virar com a vida real Então É E tem uma outra pegada Que eu acho do caralho Que saiu há um tempo Na DC ainda É Six Pack And Dog Wilder Nossa exato Cara Remanescentes do Hitman Exatamente Tá bom O que que é essa pegada O O Garf Ennis Ele fez o seguinte Um cara Que ele é movido a beira Movido a cerveja Six Pack Six Pack E só que o seguinte Ele nunca sabe Se é realidade Ou se ele tá tão bêbado A ponto de ele tá vendo aquelas paradas E combater aquelas coisas Eu meu Até que chegou o ponto Que ele encontra o Constantini velho Aí tu imagina Um crossover De um mago Tipo um Constantini Um cara que Sua sério É E um cara que é bêbado E ele não sabe se ele tá vendo realmente Eu não sei Uma calça suja de mijo Uma capa rasgada Ele tá com uma garrafa na mão Exato Suado Suado Ele tem um Ele tem aqui ó Ele tem um Six Pack nas costas Já que ele vai Vai ali sugando e tal Cara É do caramba Adoro garfienes Jura Tem mais alguma coisa pra nós aí? Olha Na verdade assim Eu vou fazer uma parte aqui pra falar de coisas Que estão sendo publicadas Que eu descobri agora Que estão sendo publicadas aqui Eu não sabia Legal Vou até fazer uma venda aqui pra Jambô Eu não sabia que eles estavam fazendo esse trabalho Que é muito bom Estão fazendo todos os estrelas do paraíso Que é Terry Moore Que é fantástico Terry Moore É outro cara Arte em preto e branco Saiu em várias De várias formas Mas agora Realmente tá Então ele tem um cara ganhados Lindos Fantásticos Tá sendo organizado E é Nanquim em preto e branco E de novo Esquece superpoderes São duas meninas Que são amigas desde o colégio E moram juntas E rola um lance Mas não rola um lance E tem um cara E você vai descobrindo o passado delas E muito bom o Strange Paradise Tem praticamente tudo fasciculado Só o adendo Ele tem tudo fasciculado lá em cima E aqui perto Aqui tinha tudo encadernado também Ele acabou de emprestar Mas tá tudo fasciculado Sim Tem uma história que chama Eu do sonho com você Que é a história que conta É um dos passados De uma das personagens principais Que é fodástica Fodástica Aham Muito bom E a Jambô tá trazendo tudo isso Muito legal E outra coisa que eu descobri Que a Jambô faz também Eles traduzem muita coisa da Valend Sim Valend é uma editora Que não chegou muito aqui ainda Exo o Manoar Meu, tem coisa pra caralho Minjac Minjac é muito bom Exo o Manoar é muito bom A Fate É, a Fate também Que é super gordinha Fantástica Foda pra caralho Total atual Aham Cara, tem coisas da Valend Que são muito boas Algumas eles estão trazendo Outras ainda não Porque a Valend tem aí Seu cartaz de 10, 12 revistas E não é muito divulgado Não é nada divulgado Cara, o material é muito legal É muito Exo o Manoar é muito bom Muito bom Eu admito que eu comecei com preconceito E falava Pô, isso é uma ripoff do Iron Man Não, nada a ver Não, nada a ver É muito melhor do que Iron Man Cara, procura o selo Valend Comics Vai se interar sobre Valend Comics Muito bom É muito bom N coisas lá Toyo Harada É um cara Imagina o Professor Xavier Era um vilão É o cara É o cara Ele é foda E tá saindo agora lá fora a mini A vida e a morte Toyo Harada Sim Tá na terceira edição E tá fantástico também Cara São os psionics E meu Recomendo pra quem não conhece Valend Comics É uma editora que você tem conhecido Se você não conhece ainda também Vale muito a pena Galera, tem mais coisas aí Escreve aqui embaixo Você conhece alguma coisa Que você leu e que não tem aquilo Claro Indica pra gente Eu quero ler O Cris quer ler A gente vai comentar A gente é um quadrinho A gente quer ler A gente quer E outra A gente quer que as editoras aqui Publiquem isso E que o Pint Que tá dormindo aqui Também seja feliz E veja toda essa alegria da gente Então galera Se inscreva aí no canal Curta, compartilhe Alvaro Muito obrigado Obrigado É um prazer Prazer Pelo amor de Deus Esse cara é uma lenda viva Sabe demais Cara, o Blockbuster é Tem uma honra de ter Nana Walker Que hoje infelizmente mora longe Mas é uma enciclopédia viva E eu convivo com esse cara aqui Que também é uma enciclopédia humana dos quadrinhos Pelo amor de Deus Obrigado Obrigado Valeu Valeu Até a próxima